Na comunidade de São Pedro do Piquiri, no Paraná, um forte temporal destruiu lavouras e soja dos produtores rurais. O final de semana foi marcado por fortes temporais em algumas regiões do Paraná. Nesta, o produtor mostra a soja completamente desfolhada. Moeu, mas moeu mesmo, quebrou tudo. Não tem um poste que ficou em pé, cara. Caiu tudo, tudo. Em outra, parece uma cachoeira dentro da lavoura. Situações assim levam a adubo da área e pode trazer pragas de outros lugares, dificultando ainda mais o manejo do produtor. De acordo com o sistema meteorológico do Paraná, ainda há previsão de chuvas fortes para os próximos dias.